Deu a louca no Carrefour quantas plantas em promoção Você que gosta de conferir preço das plantas, se liga nesse vídeo Hoje eu vou passar para vocês alguns preços bacanas Eu fui no Carrefour comprar umas plantinhas e olha só o que eu encontrei, gente Essas belíssimas orquídeas, parte de R$ 16,99, gente Para quem gosta de plantas, gosta de conferir preço, se liga nesse vídeo É muito top, gente Eu gosto do Carrefour, tem plantas maravilhosas Olha esse zanturo, pessoal Desse pote grande por R$ 34,00 Mas, gente, é muito grandão esse pote, viu São plantas maravilhosas para poder você dar de presente Olha as cores que tem esse zanturo, pessoal Cor totalmente diferenciada São plantas que realmente compensam você comprar aí para dar de presente Esse Carrefour fica na capital, São Paulo, Zona Sul Na Giovanni Grant, pessoal Terminal João Dias Quem mora perto, dá um pulinho lá que você vai ver muitas plantas bacanas No dia de hoje, gente Sábado, viu Então vamos acompanhando aí Olha essas plantas, gente E como eu falo para vocês Essas plantas para dar de presente É top, pessoal Essa é o Cris Atemos Quase que saía errado o nome Muito bonita Para dar de presente É show, gente Olha só Para quem gosta aí de plantas Para se presentear Ou dar de presente O Carrefour tem dias que está em promoção mesmo Com muitas plantas bacanas Esse Lilo da Paz Está no pote mais ou menos Mas está cheião, gente Esse é bom Você pode estar adquirindo Dividindo Fazendo duas, três mudinhas Olha essa Dracena, gente Que espetáculo Eu gosto de comprar uma planta assim Porque eu chego em casa e já divido Faço vários potinhos E aí sai bem em conta para a gente Olha essa rosa, pessoal Rosa com variedade Com diversas cores diferentes Tudo para abrir Vários botãozinhos Essa é rosa, realmente Me surpreendei Que o preço está muito bom Quando eu vou no Carrefour novamente Ela está a R$20 E aí está um preço até razoável Para a rosa dessas espécies, gente Essa rosa é muito bom Esse Lilo Está até mais ou menos Mas tem dia que está mais em conta Mas bacana Asamiocuca Nesse pote aí Essa está boa Grande Olha só Muito top mesmo E aí, na tua cidade Tem Carrefour também? Tem preços bacanas? Deixa aqui nos comentários Que eu quero ver, viu Olha só, gente Essa pata de elefante Bonitona Preço também Razoável Em alguns aspectos Tem vez que está melhor Tem vez que não, gente A Minisamiocuca Bacana Eu gosto dessa pequenininha Pelo a pena R$10 Tá até bacana essa Bem cheinha Olha só, pessoal Lembrando, gente O áudio não é original Lá é muito barulho E essas plantinhas Pintadas aí, gente O que você acha? Eu acho bacana Para quem quer presentear É top, viu Lembrando, pessoal Que depois essa tinta sai E ela volta Para a cor normal Então, na hora de comprar Já fique sabendo, viu E também, gente Tem as violetas De todas as cores Para o R$6,99 Infinitas Tipos de cores Diferentes Olha só Então Você que gosta de flores As violetas É uma boa opção Para o nosso cultivo Do dia a dia, viu Para dar de presente Para todos A violeta É top mesmo, pessoal Então, gente Vou ficando por aqui Tem mais vídeos Solta o outro depois Carrefour preço R$5,99